Deixei a cota num pranto Sempre foi vida louca, nunca santo Vivia Lisboa como viajante Se fez de mim boa pessoa não dizia tanto Dieta e lamida foi o microscópio Baralhar a vida para fugir ao tópico Saudades da família fez fugir ao trópico Meu anthem neurótico goes by Mama era Little M, Mama era Satan's Born O que não ficava na gringo, os putos tinham todos Fome, para mim foi o Big Bang Deixaram-me na via só Esquecido na casa da vizinha que vendia pó Então virei Superman, esquece, ninguém piso a Jorge Frio e também com mal feitiço para fechar a loja Riu mas seu mando, once bill é para limpar a cor Já viu quem lá estava, quem não viu não é corda a nossa Sou fuck y'all, mais punch que o Pacquiao O André dá cotevadas na cabeça tipo o Balcal A tropa só te para de bater quando tive as blackouts És mau então vais ter que ouvir o Vasco a fazer pau-pau Take good night Chill out, se és real então be real out Fechamos umas com o Be Real tipo no doubt Bemos umas e metemos pills até ao knockout Viramos chungas e pitamos umas tipo normal J A C K C R A K Mãe, tens o filho mais crazy Da via daquia baby, tu sabes o que eu sei Eu não esqueci a data, eu bem vi no meio de tanto rei Eu mereci a gata Nasci no meio de uma super nova Quero uma mãe para os meus futos igual à Kournikova Também estiquei quando era puto mas não merecia sova Viu dog que era presunto quando conheci a sogra Eu vi de sobra, ela viu que eu era o tal Apanhávamos mais pedras do que tropas no obral Comecei o estágio com a cabeça nas pedras da jogal É normal, é sem local É me go like Kournikova Não conheces ninguém nem que fosse o Tupac Fácil ler os olhos de quem viu que és muito fraco Feito dos avós só larguei o sotaque Jesus, ele larga mais que o Spook e um bucaco Já tive amigas lindas que acabaram no ataque Já vi espertos na luta para saírem do buraco Ladrão de puxão, foi vilão, virou padre Eu fui o cão, agora digo não E coitado de um homem, marreque do Molli Dazia mordo mais do que o Tarek e o Bobby De dia mais escondido que o boneque do Wally À noite nunca toco nos matregos do Tony Só vi, vixi back ao pé de mim Sou puro como monges no Tibete e em Bali Vaguei o no escuro dou o rest Quando o sol ri, vou comendo cultura deixo o resto Vou calar quem me disse que eu não presto Só diz, tenho a malícia que o diabo veste Artista, o meu flow todos querem que eu empreste Escondido num balerico no Oeste Nem visto a taça nunca saio de Algés Na camisola claro que tá o 10 Se és útil vai para a esquina fazer cash Na pista, mal vista, mal dita Pizeram-te a defesa nem sequer visto o manito Eu trouxe doce, vamos todos comer a manita Muscaria, o que a vida discária permita Pelo caminho já caguei nos queimados da marmita Vim sozinho mas já tenho a time toda na dica Sou vizinho do Angolas e do Miguel Benita Com o vasquinho cá fora a rua ficou mais bonita Sem pi a matemática ficou mais vazia Senti porque és lenda na geração Aljazeera One love, meu puto We fucking miss you Um, quatro, nove, cinco Aljazeera Stand Up Off in the Off in the It says U Д